E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de Will Klim Hasing E galera, no vídeo anterior a gente desbloqueou o estágio do Ártico, se eu não me engano E fizemos várias melhorias aqui na nossa brozinha, a gente já tem o Monster Truck desbloqueado aqui Então no vídeo de hoje eu vou tentar desbloquear ou um novo veículo ou um novo estágio Eu não sei o que eu vou desbloquear, vamos ver isso com o tempo Então vamos jogar aqui no Ártico galera, eu já fiz até 810 metros Vamos ver, com as melhorias que a gente fez no vídeo anterior, eu acho que a gente consegue passar dos mil metros aqui E ganhar alguns bônus aqui, nesse jogo aqui mano, eu quero chegar a 100 mil moedas aqui Pelo menos para a gente desbloquear um novo estágio aqui ou um novo veículo cara Eu não sei o que é que eu desbloqueei o primeiro, um estágio ou um veículo Talvez que nesse vídeo eu vá desbloquear um novo veículo, eu quero desbloquear aquele tratorzinho ali Que é o próximo veículo que ele tem disponível para a gente, que custa 100 mil moedas cara Então é isso, nossa, nossa mano, quase que perco aqui mano, quase que perco Nossa, eu vou subir aqui Minha moto está com mais potência aqui no motor porque eu fiz as melhorias Está com mais tração também no pneu É, não é capaz de subir aqui tantas ladeiras aqui, mas beleza E galera, já deixa o like aí galera, para estar me acompanhando aí né, para estar me ajudando aí mano E se inscreve aí galera, para estar me acompanhando aqui nessa série de Will Climb Racine galera Desse jogo aqui, dá até nostalgia de jogar ele galera Nossa mano, beleza, vamos lá, vamos lá galera, vamos lá Vamos lá, beleza, coletando mais moedas aqui E, nossa, conseguimos ir bem longe Estamos nos 600 metros Então, eu quero chegar ao que? Eu quero chegar a uns mil metros aqui Para a gente conseguir desbloquear mais uma conquista aqui nesse jogo né Para ganhar aqueles bônus ali Que vai ser bem importante para a gente coletar mais moedas Chegamos aqui às 22 mil moedas já Nossa, quase que eu fico sem gasolina hein Não pode ficar sem gasolina não mano É o pior defeito, o cara está andando de moto e falta a gasolina Beleza, estamos em 25 mil moedas cara E vamos tentar subir aqui mano Aqui é complicado galera, aqui é complicado mano Beleza, beleza, beleza Beleza, demais galera Beleza, eu vou voltar aqui Vamos tentar subir aqui Com todo cuidado possível galera Beleza, conseguimos aqui subir Passamos muito tempo no ar Beleza, será que a gente consegue subir aqui galera? Será, será mano? Não, não conseguimos galera, não conseguimos subir ali Beleza, eu vou devagarzinho aqui Agora vamos com tudo, vamos com tudo galera Vamos tentar subir aqui Vamos tentar subir, vamos tentar subir Ah mano, não vou ser capaz de subir galera Não vou ser capaz de subir Já estou vendo daqui galera Não vou ser capaz de subir aqui galera Nossa mano, vai faltar gasolina galera Ah mano, não vai dar mano É, não vai dar Coletamos aí 34 mil moedas Não deu passado ali Eu vou mudar do estágio galera Eu vou colocar aqui no campo Vamos começar mais uma partidinha aqui E dessa vez no campo Já estamos com 34 mil moedas Estamos bem avançados aí Com poucos minutos aqui de jogo né 3 minutos de jogo Já estamos aí com tantas moedas galera 35 mil moedas Beleza Vamos tentar bater o nosso recorde aqui No campo Já temos um recorde eu acho que de 790 E vamos ganhar um bônus Se a gente chegar aos 800 metros Esses bônus são muito importantes São uma das formas mais eficientes Que eu acho Para a gente conseguir coletar Muitas moedas galera Ganhando esses bônus aí Que tem Pela distância percorrida Cara É certo que a gente vai ganhar Muitas moedas Beleza Cheguei aqui Em 500 metros Nossa mano Deve ser por aqui mano Está perto do Do ponto onde eu Sempre perco aqui Nas outras vezes Beleza Beleza Chegamos nos 600 metros Beleza Está de boa Temos que chegar nos 800 Não 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 Ah mano Perdi aqui Nos 655 metros galera E estou com 400 e tantas mil moedas Ganhei 9 mil moedas aqui Vamos de novo Eu vou mudar o estágio galera Dessa vez Não Estações não Deserto não É deserto Vamos aqui no deserto Dessa vez galera Mudar um pouco o estágio Para ver se melhora um pouco As coisas aqui para a gente Eu tenho que alcançar Mil metros Para conseguir ganhar um bônus aqui mano Esses bônus são bem importantes E se a gente não conseguir Não 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 Ah galera Ah mano Eu preciso melhorar A estabilidade aqui Dessa moto cara Eu melhorei muito pouco A estabilidade dessa moto É por isso que eu não coletei Quase moedas cara Eu vou mudar o estágio Vai ser o estágio De estações mesmo galera O famoso estágio de estações Que a gente coletou muitas moedas No vídeo anterior galera Beleza Vamos que vamos Estou 45 mil moedas Quase chegando A de 50 mil moedas cara Beleza Aqui é bom Que dá para ganhar muito tempo no ar Cara Eu tenho que melhorar a estabilidade Dessa moto Porque está precisando de mais Beleza Vamos que vamos 50 mil moedas Já ganhei Estamos aqui no primeiro ano cara Esse estágio é bem bacana Tem ano 1 Ano 2 Cara Eu quero chegar no ano 2 Mas é complicado Para bater o nosso recorde A gente tem que chegar em Mais de 1700 metros cara Aí fica complicado Vai ficando cada vez mais difícil Beleza 50 mil moedas Nossa mano 52 Estamos quase chegando Nas 60 mil moedas cara Estou gostando Estou gostando demais galera Eu acho que a gente deveria Desbloquear um novo estágio Para pegar mais alguns recursos Vamos ver quantas moedas A gente coletou Com essa gameplay É 12 mil moedas galera Beleza mano Aqui é o caminho Dá para coletar muitas moedas aqui 12 mil moedas Em uma única partida cara Vamos continuar galera Vamos continuar aí Para ver se a gente consegue chegar Nas 100 mil moedas Para ver se a gente desbloqueia Ou um veículo Ou um novo estágio É No vídeo anterior Foi um novo estágio Se eu não me engano Ou foi um veículo Acho que foi um novo estágio Que a gente desbloqueou Que eu acho que é Justamente esse daqui Das estações Não Não O estágio que a gente desbloqueou No vídeo anterior Foi o Ártico Se eu não me engano É Mas eu queria desbloquear Mais um estágio Aqui no jogo mano Para a gente coletar mais bônus Para poder se adiantar Aqui no jogo né Estamos com 62 mil moedas Quase chegando A 70 mil moedas Falta poucas moedas Para 100 mil Nossa mano Será que a gente consegue aqui De primeira Sem precisar jogar Outra partida galera Vamos ver né Eu vou devagarzinho Aqui com calma Coletando todas as moedas Que vai aparecendo aqui Beleza Eu sempre perco ali Vamos ver Vamos continuar galera Vamos continuar Boa E Quase 70 mil moedas Nossa mano Quase que perco aqui Beleza 69 mil moedas 70 mil moedas Agora Falta só 30 mil moedas Beleza Vamos continuar Vamos continuar Ah mano Ah mano Não acredito cara Beleza 70 mil moedas 14 mil moedas Coletadas Vamos continuar Aqui mais uma partida Vamos tentar chegar Aos 100 mil aqui Nossa 75 mil moedas 76 mil moedas Quase chegando Quase chegando a 80 mil moedas 77 Beleza Estamos bem próximo aqui De conseguir as 100 mil moedas Mano Eu tenho que melhorar o giro Dessa moto Para a gente poder fazer também Algumas manobras especiais Que essa moto Olha Não tem giro galera A gente tenta fazer giro E a moto não vai Mano Não gira Eu tenho que fazer Várias melhorias aqui Do giro Que eu acho que eu vou fazer No próximo vídeo Quando a gente desbloquear Um novo estágio por aqui galera O próximo estágio Que é 125 mil moedas Nossa galera É 125 mil moedas O próximo estágio Galera Eu não sei o que a gente faz Aqui no veículo Eu podia tunar aqui Faz a moto virar mais rápido No ar Facilitando truques E fornecendo mais controle No aterrissar Mas eu não vou fazer Essas melhorias agora Eu vou continuar aqui Dessa Continuar aqui Dessa vez no estágio Não Continuar aqui no estágio Deixa eu ver No deserto galera Não Vou continuar Estágio de estações mesmo Vamos tentar coletar A todo custo Essas 100 mil moedas Ou 125 mil Porque a gente desbloquearia A rodovia E na do rodovia A gente poderia fazer Mais alguns bônus Para a gente chegar Em 100 mil moedas Mais rápido No próximo vídeo Cara Beleza Estamos com 80 mil moedas Falta só 20 mil moedas Cara Mesmo assim Ainda é muita moeda Galera Que a gente precisa coletar Beleza Estamos aqui Conseguindo Eu preciso melhorar O giro galera Aquele Para a gente fazer Mais black flip Aqui mano Porque Toda vida Toda vida A gente for Depender apenas Dessas moedas aqui E desses saltos A gente não vai Muito longe Aqui nesse jogo não Olha só mano Tipo esses altos assim mano Tipo esse daqui Olha só mano Dá para fazer um black flip Se eu tivesse feito Algumas melhorias Mas beleza Isso a gente faz No próximo vídeo galera Então me acompanha aí Tem uma playlist aqui Embaixo na descrição Beleza Nossa Perdi mano Perdi 88 mil moedas Vamos ver quantas moedas A gente coletou Dessa vez galera Coletamos aqui 8 mil moedas Tá bom 8 mil moedas Em uma partida Não está ruim não Para início Está bom demais galera Quanto mais avançado For a estação Mais moedas a gente ganha Então por enquanto Está bom demais Vamos tentar chegar Chegando aqui A 90 e poucas mil moedas Está ótimo Está ótimo mesmo Beleza Cheguei a 90 mil moedas Vamos tentar chegar No mínimo a 100 mil moedas Aqui Nessa partida Se eu conseguir chegar A 100 mil moedas Estou feliz demais Galera Beleza Cheguei a 92 mil Estamos aí Basicamente 93 mil moedas Beleza Falta 7 mil moedas Para a gente conseguir 100 mil moedas Aqui no jogo Beleza Nossa cara Beleza Estou com basicamente 94 mil moedas Eu quero chegar A 100 mil moedas Nessa partida Será que a gente consegue Galera Vamos que vamos Nossa Nossa 94 mil moedas Beleza Vou dar um pulão aqui Nossa galera 95 mil moedas Eu acho que está no papo A gente consegue As 100 mil moedas Aí o objetivo É conseguir mais 25 mil moedas Para a gente desbloquear A rodovia E na rodovia Eu vou utilizar os bônus Eu acho que é para Fazer melhorias Nessa moto Para fazer mais Black Fip Para quando a gente Desbloquear o estágio Da lua A gente conseguir Coletar bem mais moedas Do que a gente Está coletando agora Nossa Quase que perco aqui Com 97 mil moedas Falta 3 mil moedas Galera Beleza Estou conseguindo 98 mil moedas 99 Ah cara Está no papo galera 100 mil moedas É agora que a gente Vai conseguir Oh mano Acabei perdendo aqui Só não consegui Porque acabei morrendo Aqui galera Mas 99 mil moedas Falta poucas moedas Aqui Coletamos Mais de 11 mil moedas Vamos jogar mais uma partidinha Quem sabe a gente Não chega Em 110 mil 120 mil moedas Né galera Queria chegar em 110 mil moedas Nessa partida Que aí a gente Jogaria mais outra partida Nossa cheguei a 100 mil moedas Galera Beleza Está bem perto Mais 25 mil moedas 25 mil moedas A gente desbloqueia O estágio lá Da rodovia E utilizar os bônus É claro Para melhorar essa moto No próximo vídeo Não 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 Ah mano Eu preciso melhorar O Blackfip E as outras coisas Cara Os outros atributos Dessa moto Beleza Duas pedras 3 mil moedas Vamos mais uma partida Mas dessa vez Eu vou no Ártico Galera Falta poucas moedas Para a gente desbloquear A rodovia Mano E a lua também É só 175 mil moedas Vamos ver galera O que a gente consegue aqui Qualquer coisa Talvez a gente desbloqueie Até a lua Quem sabe galera Depende das moedas Que a gente conseguir Aqui nessas partidas galera Mas a rodovia Por enquanto Está bom demais Dá para a gente pegar Uma grana bacana Com a rodovia Nossa mano Tenho que melhorar Minha moto também Minha brozinha Está sofrida galera Nossa cara Beleza Muito tempo no ar Estamos com mais de 100 mil moedas 106 mil Não Não Beleza Que bom que eu não perdi Ali galera Beleza Só continuar Acelerando E indo com tudo Estamos com 78 mil moedas Beleza 109 mil Ah galera Não vai subir não Beleza Eu vou voltar aqui Um pouco Essa rampa aqui Nossa mano Agora vou descer Com tudo galera Ah mano Acabei voltando demais E batendo na barreira Aqui do jogo Nossa cara Que tipo de morte Foi essa galera Foi de pescoço Quebrado cara Beleza galera Vamos mais uma partidinha Ainda faltam Algumas moedas Para a gente desbloquear Ao menos a rodovia Né cara Então vamos que vamos galera É Para passar de nível aqui Eu tenho que alcançar Mil metros cara Mil metros é basicamente Impossível aqui Do jeito que a minha Brozinha está Eu vou mais devagarzinho Aqui Com mais cuidado Beleza 111 mil moedas Galera Está próximo Está perto aqui Da gente conseguir As 125 mil Beleza Estou acelerando aqui Com tudo galera Nossa mano Beleza galera Estamos coletando aqui Tudo Todos os recursos aqui Boa galera Boa 116 mil moedas Está basicamente No papo galera As 125 mil Faltam poucas moedas Vou tentar subir aqui Nossa mano Foi difícil galera Aqui eu tenho que acelerar Com tudo aqui Beleza Para a gente conseguir Passar aqui para cima Galera Beleza Conseguimos Será que a gente vai conseguir Bater o recorde Não sei Acho difícil 120 mil moedas Falta só 5 mil moedas Galera Então está no papo mesmo Galera Vamos que vamos Acelerar aqui Tentar passar dessa ponte Essas pontas aqui Acabam atrapalhando Um pouco a gente Beleza Vamos que vamos Vou aqui Isso Nossa galera Estamos chegando Perto dos 700 metros Nossa cara A minha brozinha Não vai subir aqui não Galera Já estou com esses 125 mil moedas Vamos ver até onde A gente consegue chegar aqui Qualquer coisa A gente vai desbloquear O novo estágio Né galera E vamos jogar Só uma partidinha De leve nele Beleza mano 130 mil moedas Com mais 40 mil moedas A gente consegue Desbloquear A lua Galera O estágio da lua Que é o estágio Que mais dá dinheiro Aqui no jogo Galera Nossa mano Não vou conseguir Galera Não vou conseguir Passar daqui Nossa mano Faltam tão poucas moedas Galera Para a gente desbloquear A lua Que eu não sei não Hein galera Vamos que vamos Beleza Isso Beleza Boa garoto Eu vou bater Meu recorde Galera Eu vou bater Meu recorde Cara Beleza Nossa mano Nossa galera Beleza Eu vou voltar Aqui um pouco Vamos tentar Saber se a gente Consegue bater Esse recorde Ah mano Bata não galera Não tem como bater Meu recorde Porque a minha Brozinha aqui Não sobe Esse lugar aqui Galera Beleza Dá uma acelerada Aqui Não galera Não vai subir Não vai subir De jeito nenhum Galera Eu vou até sair Da partida 137 mil moedas E galera É o seguinte Mano Eu vou comprar A rodovia mesmo Galera Eu vou comprar A rodovia aqui Já comprei Beleza E vamos jogar Uma partidinha Aqui na rodovia Aqui de boa Galera Para a gente testar Esse novo estágio Não me aguentei Compramos a rodovia Aqui Então beleza Vamos jogar A primeira partida Aqui na rodovia Ver o tanto de dinheiro Que a gente consegue Adquirir aqui Né galera Vamos ver O quão longe A gente consegue ir Beleza Já coletei várias moedas Já estou com 13 mil 14 mil Olha só E olha que só Começamos agora Né galera Acabamos de desbloquear O estágio Gastar 125 mil moedas E já estamos com 15 mil moedas Galera Eu acho que vai ser fácil Para a gente conseguir Desbloquear o estágio da lua Que é onde a gente vai conseguir Mais moedas Cara Porque A gente vai ficar muito tempo no ar Beleza Quase 20 mil moedas aqui Nossa galera Vai chegar nas 20 mil Eu vou passar Beleza Ganhei um bônus aqui De nível Cara mano 17 mil moedas aqui de bônus Já estou com 39 mil moedas Eu adoro esses bônus Galera A gente consegue muitas moedas Com esses bônus Beleza Estou passando muito tempo no ar aqui O que está colaborando também Para a gente Coletar moedas Beleza Nossa 45 mil moedas Mais um bônus aí Dessa vez foi de 24 mil moedas Galera Nossa mano Vamos ver se a gente consegue Passar daqui mano Se eu conseguir chegar No próximo ponto No próximo estágio Talvez a gente consiga 100 mil moedas Galera Nossa Beleza Estou conseguindo aqui Só acelerando aqui Tentar subir aqui Beleza Subir meio que empinando Mas consegui Nossa cara Muito tempo no ar Galera Beleza Vou tentar subir aqui Nossa Eu preciso de combustível Galera Eu preciso de combustível Galera Nossa mano Beleza Não vou conseguir Por conta Acabou o combustível Galera Nossa Mas fiz 93 mil moedas Galera E desbloqueei Uma conquista Ganancioso Beleza galera Eu vou ficando por aqui No próximo vídeo Eu vou tentar desbloquear O estágio da lua Eu espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Fui Fui E aí